Música Fala senhores, cês tão bom? Eu tô bom por cá Cês já conhecem aqui o rostinho mais lindo da internet? O mineirinho DMG diz Cumprimento senhores com a santa paz de Deus Que o nosso Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente Ali tá o Coyada Cadê o cego? Cê escondeu? Aoba! Opa! Galera, hoje é o seguinte Eu ia fazer um vídeo bacana Vão vengar, eu quero cês dois me acompanhando Que eu vou tirar muito sarro Hoje vai ser um vídeo de tirar sarro da cara de cês dois meninos Tá? Tá Deixa eu ligar o microfone que eu nem sei se vai sair áudio Eita Seguinte Ó O negócio é o seguinte Eu ia fazer um vídeo desse motor aqui ó Quem acompanha o Instagram do mineirinho Viu que o mineirinho postou os profozinhos aqui ó Ô Gui, dessa vez foi eu que eu comei, tá? Não foi você não Aí eu postou o vídeo A foto lá E eu ia fazer o vídeo desse senhor aqui Pra quem não conhece Cê sabe que motor que é esse, Gu? O nome científico que você não sabe não Cê não Deve ser 13 Errou! É o 13 não? É o 11 Esse é o 11? É ué Deve ser 11 Deve ser 11 De 11 De 11 litros Ah, eu achei que de 113 era 13 litros Não Errei Errou Então Aí eu ia medir aqui né Fazer as medições Porque quando o bloco chega Qual que é a obrigação do mecânico? Medir Medir o que? Vai chegar limpo Medir a Medir a altura da fase do bloco Medir esses trens aqui Ó Escoferência aqui ó Eu não sei o nome desse tipo Diâmetro Podia Quem acompanha o canal Teve um motor que veio Que tava tudo a bola Se a gente não tivesse Conferido Tinha dado ruim Tinha dado ruim Nós ia ter prejuízo Com isso que a gente sempre confere De montar De montar Certo? Aí nós ia Eu ia fazer essas medições A retífica É uma retífica Primeira vez que eu tô trabalhando com ela Quando Gente Entenda uma coisa Geralmente O primeiro serviço Vem impecável Isso é natural Depois que você vai pegando o costume O pessoal parece que vai ficando relaxado Uma vez eu quebrei a cara Por não medir isso aqui ó Lá em Sinop Que eu fazia motor carretivo Há mais de ano E eu não medi Porque eu tava com pressa O cliente pondo pressão Eu cedi a pressão do cliente E deu o que, Coiado? Você lembra? Deu ruim É do seu sogro Deu ruim Tivemos que tirar o Não fizeram alinhamento de caixa Tivemos que tirar Marcou os casquilhos e tudo Não dava pressão de óleo suficiente Tivemos que Desmontar de novo Tirar o motor de novo E eu fiquei bravo Porque eu tive que lavar as peças dele Tudo de novo Pois é Então sim A experiência já manda Então mesmo que seja o primeiro Que seja o último Que seja o 56º Primeiro lugar A gente A gente Mede Esse dia foi o O pedido de misericórdia Pra não errar mais É Medir desse aqui também é bom Meço aqui A circunferência Sem a bronzina Tem como você medir Com e sem a bronzina Eu sei No caso Essas marcação aqui Ó Essas marcação ali É do súbito Tá vendo? Porque o súbito tem as rodinhas Aí Você Vai medindo Eu meço aqui Diâmetro da Buxa de comando Buxa de comando Certo? Só que O Coiado Atravessou o vídeo Parece que ele tava sabendo Que que eu ia fazer o vídeo Seu lástima Cabeçudo Não atravessa o vídeo Tá bom O que que eu ia falar no vídeo? Sobre as medidas Você nem sabe Quem sabe do vídeo sou eu Falei que eu ia trolar Os seis dois aqui Gente é o seguinte Brincadeiras à parte É por Por Conta pra eles Por que que eu tô gravando Esse vídeo só agora Meio no Embromation? Por causa da Empresa de luz Ela ia Ficou caindo E cortando Caindo e cortando Aí não tinha iluminação É Aí a gente ia gravar No escuro Não ia dar certo É Porque aí não ia aparecer Minha beleza né Bicho Não Bom Mas não ia assustar Nesse jeito O mineiro Então galera Aí o que que acontece O que é verdade É pra ser dito Tá Vamos Vamos dar Nome aos bois O que é verdade É pra ser dito É ou não é? É Fala a verdade pra mim Qual fala a verdade Que você quer que eu te fale O que que veio de bom Da retífica? De qual? Daqui Peça limpa Isso Como é que não vem nada Não vai ter que lavar Um parafuso Tudo bom? Não vai ter que ir Não vai ter que ir Tudo bom eu não posso garantir Que nós não 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 averigou Não averigou As peças Tudo Já mandou Tudo lavado Tá Todas as peças Lavadas E uma por uma Veio Embalado Aqui ó Veio até peça Que não era do motor Ó Cê sabe pra onde que é isso? Sei Aonde? No motor Mas o que que é? Isso aqui é a pineira Não é aí Mas Então coloca nesse motor aí pra mim Cê perguntou Dá um que é O que que é Eu respondi É a pineira Ah Cê vai ir falar Cadê esse motor Não É a pineira Olha esses dois meninos É a pineira Veio tudo embaladinho Lavadinho Tá vendo? Aô Veio até a mangueira Ó Do gargalho de óleo Isso aqui não veio lavadinho Isso é porque o cara Que lavou as peças Ele é tão Inteligente Que ele não tirou o filtro não Ele não tirou o filtro não Tá vendo? Não Isso aí é O que não é Mas ele tirou Ele amassou Ele tentou tirar Mas ele Tirou toda a marca do filtro Ele tirou Esse aí foi Foi lavar filtro Dói 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 Então galera O pessoal Lavou as peças Tudo certinho Até aí tá ok Tá Aí A outra vantagem Que teve também Mas é claro Que eu vou conferir Mas eu não vou perder tempo Porque já mandaram As camisas ajustadas Tá Parabéns Pra retífica também Mas é bom Que já vai direto No foco ali Só põe Prensa E confere As medidas Pra conferir a medida Deixa eu fazer uma pergunta Não foca nele Pra conferir a medida Da altura de camisa Pode conferir Sem as borrachas Ou tem que pôr as borrachas Ou tem que pôr as borrachas Os anel O correto Como é que é? Tem que botar as borrachas Porque senão Como é que vai medir certinho Não Não As borrachas É só vedação Pra não ir Olha pra cima E água pra baixo Isso O correto E se a borracha Ocorrer Dela É Dela Dela De tamanho O pai vai explicar Pra você agora Isso aí Boa pergunta É o seguinte Ô qual era? Pega uma camisa aqui Pega ela pra mim Eu vou explicar E vou pegar os anel ali Ô Gu A sua pergunta Foi excelente Ô galera Não sai do vídeo não Que eu ainda vou mostrar A merda que eles fizeram Não foi só tudo bom não Eles fizeram merda A merda A retífica A retífica Porque Você já tá com medo De ter feito merda? Não Não Todo mundo tem esse medo Assim Não medo A gente Pô Aí eles fez merda Não falou nosso nome Mas ele ficou Rebendo nossos atos Tá bom Veja bem Tá vendo esses anéis aqui É os anéis de borracha Da camisa Ó E é anéis de qualidade Eu recomendo essa marca Aqui Aqui ó Esse anel aqui É o anel chato Certo? Ele trabalha aqui E apoia aqui E apoia no bloco lá Se você for Medir Com os anéis Você pode medir Sem os anéis E com os anéis Se você for medir Se você for medir Com os anéis Você tem que ter 100% de certeza Você não vai precisar Tirar de novo Porque se Os anéis não são Reutilizáveis Isso menino Ó Dedão pra cima Aí o que que acontece E quando você for medir Até mesmo Sem os anéis Você tem que Pressionar ela Pra baixo Colocar um calço Aqui em cima E dar um torque O mesmo torque De aperto Cabeçote Pra sentar ela Aí pra você Medir a altura Da camisa Mas na verdade Esse anel Só interfere Na altura Antes dele ser Prensado Tipo assim Você bateu a camisa E tá com o cabeçote Sem o cabeçote Aí interfere Se você for medir Esse anel aqui Vai tá fazendo Uma força Pra cima Então vai Levantar a camisa O cabeçote Ele senta no lugar Certinho E E dá a altura certa Porque o anel É flexível Então consegue apertar Exatamente Aí na hora Que você torquiar O cabeçote Ele vai chegar Na altura Na altura Correta Então O correto O correto 100% De medir De medir Essas alturas De camisa É sem os anéis Porque você coloca E tira ela Facilmente Entendeu Fiote Entendi Agora entendi É aquele negócio Que nem eu falei Tipo Anel não são reutilizados Exato Cara Com uma medida Diferente Se tirar Vai ter que comprar Outro jogo de anel Parabéns Correto Coiada Guarda de novo Por favor Isso aqui Nós guarda lá Depois Tem uma coisa De errado Agora Que eu vou falar O que que tava De errado Na retífica Eu acabei de ver Pessoal Como o Coiada Mostrou aqui Que ela atravessou O vídeo As bronzinas Veio tudo aqui Tudo aqui Tá Lembrando Que é o primeiro Serviço Que eu faço Nessa retífica Que não é A que eu tenho Costume Tá As bronzinas Já veio tudo aqui No local Explico pra vocês Não é necessário De ter Que colocar As bronzinas Pra medir Porque Na tabela Na tabela Vem duas medidas Externa Sem as bronzinas E Com as bronzinas Aí você calcula A folga de óleo Não tem necessidade De pós bronzinas Tá Mas aí o cara Tá perdoado Já medido Já colocou as bronzinas Já foi medido Parabéns pra ele Até facilitou A única coisa Que ele não quebrou Meu gás Foi deixar aqui Bamba Aqui teve que apertar Ainda pra variar E lembrando Que não é a retífica Que a gente Acostumado a mandar Depois ficou com raiva De nós Não E se ficar com raiva É Gosto do cliente É O cliente pediu E se o Se ficar com raiva Também não vai Continuar mandando lá Vai não vai É Se ficar com raiva De nós Paciência O problema é deles Eu acabei de falar Que não é Com eles E se quem mandou Também ficar com raiva O problema é deles Também Não tem nada a ver Com isso Se ficar com raiva Ele vai ter dois serviços É um O de estressar E o de desestressar E o de desestressar É mais trabalhoso ainda Então Então Pessoal Então você consegue medir Tanto com a bronzina E tanto sem a bronzina Certo? Certo Tanto que aqui Você mede com a bronzina E sem a bronzina Você vê Qual que é a preferência De medir? Vocês sabem? Hã? Não entendi a pergunta Qual que é melhor A medição Com ou sem bronzina? Sem Sem bronzina Você vê a ovalização Agora se você quer fazer O comparamento Do espaço que vai Tirar da folga Radial É com a bronzina Eu vou explicar Para vocês dois O ideal é com os dois Você vê a ovalização Com a bronzina Porque a bronzina Se deforma aqui Certo? Se tiver empenada A bronzina vai Marcar empenada Um lado vai apertar O outro vai bombear Mas o correto O correto De se medir É Sem os dois Com as duas formas Você mede Sem bronzina E com bronzina Sem bronzina Você tem 100% Certeza Que a sua usinagem Está perfeita E com bronzina Você vai ter 100% de certeza Que a bronzina Não vem com defeito De peça De fábrica Entendeu? E fazer uma pergunta A pesquisa Me entrega Tem uma linhazinha Verde Eu esqueci o nome Dela agora Capaz que você Sabe o que eu estou falando Sei Você põe ali E aperta Para ver A folga radial É a folga De lubrificação Essa folga Também você vê Pegando a medida Do eixo Certo? Com a medida daqui Subtraindo Você vê a quantidade De folga É a mesma Daquela Fitinha verde Não gosto Daquela fitinha Porque Ela não é 100% exata E se ela não amassar Igualzinho Que tem que amassar Agora o número 1 mais 1 É 2 E 2 menos 1 É 1 Não tem como Sair fora disso aí E 2 vezes 0 É 0 Então não tem como Sair fora disso aí Entendeu? Agora se você amassa Que aí você pega o papelzinho Para fazer a comparação Se a comparação Não bater Então ela É boa? É Mas não é 100% confiável As vezes Se você não tiver Ali mais Com o subito Micro-ompa Medir Você compra Só para ter Mais ou menos Uma base Você tem uma ideia Entendeu? O ideal é ter o subito O ideal é isso mesmo E aonde que compra subito? Na loja mecânica Usando o cupom careca Para ter um desconto Legal Gente E esse menino Tá ficando bom E falar em cupom careca Loja do mecânico Até agora Minha ferramenta não chegou Eu tô boniado Você tem que mandar Seus inscritos Lá no canal Da loja do mecânico Para mandar a ferramenta Para nós Não é Esse vindo No meu canal Ficar tasanando Minha vida Da próxima Eu vou falar Então vamos lá Galera O vídeo aqui Já tá ficando longo Mas quem ficou Até aqui Se divertiu E aprendeu Ao mesmo tempo Que é a melhor forma De se aprender Então pessoal Como o cara Colocou Aqui 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 ele colocou Também Mas só que ele tirou Ele não largou Aqui Aí ele é tão esperto Que ele tirou E adivinha Onde que ele guardou E junto com o que Ele guardou Dentro dessa caixa Ó Veja bem O que que tá escrito lá Peças Scania Aí veja bem O que que tinha Junto Das bronzinas Tuxo Veio Bronzina Veia Tudo dentro Dessa caixa Ó Sorta Assim E veio E veio Na caminhonete Dentro Dessa outra Caixa Aí Não vem Dentro dessa caixa Não Não vem Duas caminhonetes Que essa caixa Aqui foi nós Que tem aqui Que nós que pôs Mas eles levaram Mas eles levaram Com uma caixa Dessa Aí Duas caixas Dessa Aí você imagina Vindo De uma cidade De fora Que não é a nossa cidade As bronzinas Batendo Passamos Do lado Das estradas Aí você vê Os estragos Perdeu A bronzina Nova Nova E nota-se Que teve lugar Que prendeu Aí Ó Outro lugar Que prendeu Aí É que eu vou Medir Bem medido Entendeu Só não fiz A medição Pra vocês Essas marquinhas Aqui ó Mais fraquinhas É do súbito Mas esses riscos Tudo atrapalhado Aqui É delas Ficarem Batendo Aí eu te pergunto Quero que vocês Me respondam Você montaria? Não Você montaria? Depois de conferir Tudo certinho Mas com as bronzinas De jeito? Não Não Eu não monto Porque se eu montar Às vezes a bronzina Ali um Ficou mais harto Arranho o eixo Arranho o eixo E outra coisa Eu vou estar assumindo Um erro Pegando um erro Que é do cara E passando pra mim Eu já erro demais Bicho Pra que que eu vou Assumir dos outros Já tá bom Você vai perder a razão É a mesma coisa De você brigar Na escola Não A pessoa Xingar você Na escola E você retroncar Você vai estar perdendo A razão É É praticamente a mesma coisa Só muda Não retruque Taca um tijolo Não Tô brincando Faz isso não É brincadeira Vai na diretoria Resolve lá Que é melhor É Não vai na cabeça Não vai na cabeça Do leite azedo não Não Eu tô é brincando Nunca fiz isso não Sempre resolvo no diabo É Com a diretora Apesar Apesar que ela não gostava De mim Mas que é diretor Esses dois É isso aí galera Já deu de conversa Por hoje Era pra ser um vídeo Rapidinho Foi quase 20 minutos De vídeo Tem muito tempo Eu não gravo 20 minutos De vídeo Aí ó Coisa boa Então Que Deus abençoe vocês Falou pra vocês O que você tem que falar Tchau com Deus Amém Um beijo pra vocês Todo posto naquele Que me fortalece E faço o bem Sem olhar A quem Até pra vocês Falou